Bom dia a todos. Tudo passa. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um dia desses, repletos de amargura, paremos um instante e elevemos nosso pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã, amorosa, a nos dizer carinhosamente, isso também passará.